Gente, eu sou a Flávia, sou responsável pela Pimenta Doce, Produtos Pimenta Doce. Vou contar um pouquinho pra vocês de como começou a nossa empresa. Eu vim pra Cataguases novamente, depois de ter morado fora um tempinho, e aí eu tava com bastante açúcar que meu marido ganhava na empresa. Foi aí que eu tive a ideia de começar a fazer geleia. Teve um dia que ele ganhou umas pimentas também, a gente ganhou de um amigo. E eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de açúcar e as pimentas? Resolvi fazer a geleia de pimenta, que foi o nosso primeiro produto. Então, com isso eu comecei a dar pros amigos, pra conhecidos, e todo mundo foi gostando, pedindo pra fazer. E foi aí que eu fui fazendo cursos, conhecendo um pouquinho mais sobre o mundo das geleias, e fazendo cada vez outros sabores diferentes, pra poder todo mundo experimentando e começando a ter essa venda, né, dos produtos. Foi então que eu comecei também a fazer tomates cofites, pestos, até que um dia uma amiga minha, que foi a minha madrinha aí, né, da pimenta doce, me mostrou a terrine, que era um produto que ela tinha visto em uma outra cidade. E aí eu falei, ela falou, nossa Flávia, você consegue fazer super bem, senão vai ficar melhor ainda. E aí eu peguei, falei, vou fazer, vou conhecer. Então foi aí que eu comecei a fazer as terrines. A primeira terrine foi a de tomate confite com pesto de manjericão, e a de geleia de damasco com gorgonzola e nozes, que a geleia eu já tinha, né, do cardápio das geleias da pimenta doce mesmo. Foi aí que foi expandindo, né, a produção, muitas pessoas conhecendo, vendendo em alguns lugares da cidade. O Emporio foi um parceiro aí desde o começo, e é um parceiro bem bacana que a gente tem. E a gente tá aí, né, fazendo, crescendo, daqui a pouco tem novos produtos, novos sabores. E eu agradeço muito a todos os amigos, parceiros, clientes, que votaram na gente, a gente tava concorrendo, ganhamos aí de produtos naturais pra esse concurso aí que a Catawai fez, né, e a gente saiu vitorioso. Então a gente tá muito honrado, muito feliz de estar participando desse evento e agradecer a todos os nossos amigos e parceiros por esse, pela premiação que a gente recebeu. Muito obrigada.